Olá, essas são as principais notícias da semana na Secretaria da Educação. A Seduc foi a única rede estadual do Brasil a ser selecionada para participar do programa Escolas Criativas. A secretaria está entre as dez redes públicas que integram a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, uma iniciativa da Lego Foundation e da Fundação Leman. Estudantes do segundo e do terceiro ano do ensino médio podem concorrer a bolsas de estudos no curso de Ciências da Computação. A formação é gratuita e está sendo oferecida pelo Instituto IMED através do programa Teu Futuro. Nessa semana, a secretária da Educação, Raquel Teixeira, se reuniu com os servidores da Seduc na Praça de Eventos. Raquel contou um pouco sobre a sua trajetória na educação e falou sobre projeções para a secretaria. E não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais e deixar o seu like no canal TV Seduc no YouTube. Até a próxima semana com mais informações. Tchau!